Bom, muito boa noite para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao CCIA, à Clarissa, à diretoria do CCIA, pela oportunidade de vir dialogar com vocês a respeito do Leonardo da Vinci, que é uma, por acaso, eu estava estudando esse assunto, o assunto da vida do Leonardo há algum tempo, e o diletantismo. Talvez agora eu até venha a escrever alguma coisa do ponto de vista médico, inclusive, a respeito dele, mas não era essa a intenção inicial. Mas, por conta disso, acabei lendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando que é a minha síntese atual sobre o Leonardo da Vinci. Cada vez que eu der um texto sobre o Leonardo, a minha síntese muda, porque as facetas da personalidade e da obra do Leonardo da Vinci são tantas que é uma coisa muito impressionante o modo como nós vamos pensando a respeito dele. Pessoas muito importantes no Aul, nesses 500 anos, desde a morte dele, escreveram a respeito dele, inclusive no século XX. Mas, como eu vou comentar com vocês, ainda tem muitas coisas que parecem que dá para compreender melhor a respeito do Leonardo, à medida que certos conceitos vão avançando, particularmente no caso da psiquiatria, embora a minha apresentação vá se focar em aspectos psiquiátricos ou psicológicos dele. Bom, talvez eu fale algumas coisas que sejam já de conhecimento da maioria de vocês, mas eu acho que é importante chegarmos a uma confluência de conceitos ou de conhecimentos a respeito dele. entre nós. E eu espero que dê tempo depois, no final, da gente conversar a respeito. Bom, primeiramente, essa questão aqui do nome do Leonardo da Vinci. O nome inteiro do Leonardo da Vinci era Leonardo de Serpiero da Vinci. Serpiero era o pai do Leonardo, e o de Serpiero é um título, não um título de nobreza, mas um título de honraria, inclusive herdado. Ele pertencia a uma família de quatro ou cinco gerações de tabeliões, e todos eles recebiam esse nome, esse título de serpiero. Bom, eu vou começar com alguns dados biográficos a respeito do Leonardo. Aqui nós temos uma fotografia da casa, onde ele nasceu, à esquerda, em Anquiano, que é um pequeno pilarejo a dois quilômetros, ou menos de dois quilômetros, vinte. Um pilarejo que pertencia ao Comando de Vinte. Então, por isso, Leonardo da Vinci. A família adotou a localidade como sobrenome. E, à direita, um quadro do livro, que é a morte de Leonardo, na França, na cidade de Anguase, nos braços do rei Francisco I, que foi o último patrono do Leonardo. É um quadro muito bonito. Depois passarei outras informações a respeito. Bom, queria fazer algumas pequenas considerações sobre a família do Leonardo, como é que se constitui essa família. Tem coisas muito interessantes, que alguns biógrafos tentam discutir até hoje. Então, ele é filho, Leonardo, da Caterina e do Cerqueiro. Caterina, aos dezesseis, Cerqueiro, aos vinte e quatro, anos de idade. Vocês vejam, uma relação fortuita. Leonardo foi um filho considerado ilegítimo, utilizando os termos que se usavam na época. E era considerado assim. Isso está escrito nos registros, que o avô dele deixou. Hoje nasceu meu filho, filho ilegítimo, de Cerqueiro. O Antônio, que era o pai do Cerqueiro, escreveu isso. Bom, família nuclear. Leonardo teve um filho, um filho adotivo, que ele adotou, depois dos quarenta anos de idade, um rapaz da nobreza, de Milão, o Girolamo Melzi. E teve uma relação um pouco difícil de ser definida pelos biógrafos, com o Gianjaro Mokaprocki, cujo apelido era Salai. Eu vou depois entrar em mais alguns detalhes a respeito do Salai. Mas, para vocês terem uma ideia, Salai significa o diabinho. Que era assim que o Leandro se referia a ele como uma pessoa difícil. Até o fim da vida, o Leonardo do Salai o acompanhou, quase até o fim, e sempre fazendo algumas diabriças. Bom, família ampliada do Leonardo, uma coisa interessante de a gente conversar um pouquinho também. Então, nós temos aqui o Antônio, o pai do Serpíodo, que teve uma relação muito paternal com o Leonardo, que o Serpíodo não teve. E o Francisco, o Francisco, irmão do Serpíodo, filho do Antônio, 14 anos mais novo, mais velho que o Leonardo, e que teve uma relação que os biógrafos dizem que uma relação tanto paternal com o Leonardo também. Serpíodo não se casou com a Caterina, a Caterina se casou com uma pessoa da comunidade de 20, cujo apelido era Catadriga, que significa encrenqueiro. Embora não há registros que ele fosse tão encrenqueiro quanto o apelido sugere. Caterina teve cinco filhos, o Serpíodo não teve filhos com a primeira esposa dele, a Albiera, nem com a segunda, mas teve com as duas contras. Então, ele se casou quatro vezes. a Albiera teve também um papel importante na vida do Leonardo. Entre três e cinco anos, ele sai da casa da mãe, da Caterina, e vai ser cuidado pelo Antônio, pelo avô, na casa com o Serpíodo, com o Leonardo lá também, e com a Albiera, que teve uma relação muito próxima, aparentemente, com o Leonardo. De certa forma, o Leonardo teve duas mães, podemos dizer assim, alguns dos anos. Então, ele teve 16 ou 17,5 irmãos. Isso, posteriormente, na vida do Leonardo, veio a ser um problema por conta da herança. E o meio-irmão mais novo, mais velho do Leonardo, nasceu quando ele já tinha 24 anos. Então, o Serpíodo ficou 24 anos sem um herdeiro oficial do tabelionato dele, até que nasceu o primeiro filho legítimo. Bom, o Leonardo, ele teve muito pouca educação formal. Ele não aprende latim, nem grego, que eram as línguas que, sobretudo, transmitiam o conhecimento existente da época, grego e latim. A gente tem que lembrar que Gutenberg havia inventado a prensa algumas décadas antes. E só, mais para o final do século XV, é que começaram a ver livros impressos e em italiano. Até então, lá tinha grego. E Leonardo, portanto, ele não teve acesso a esse tipo de informação, não teve acesso a essa educação formal. Ele aprendeu aritmética muito básica, pelo método da Escola de Ábaco, aquela tabuinha de fazer contas. não domina álgebra, nunca dominou equações, era uma coisa que ele persistentemente quis aprender ao longo da vida e não aprendia, ele tinha aulas com matemáticos. E quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei assim, meu Deus, pelo menos alguma coisa incomum eu tenho plenar. essa dificuldade com algumas disciplinas. E ele teve isso. Isso foi uma coisa bem clara. No entanto, ele tinha um talento enorme pela geometria e, portanto, com essa trajetória educacional, a gente pode dizer que o Leonardo não se forma e, portanto, ele não se conforma com o conhecimento canônico que existia então. E também ele não se deforma por conta de questões educacionais. Isso é uma coisa muito interessante porque a gente pode utilizar muitos pedagogos escutem isso, hoje, sobre quanto a escola dependendo de como a educação é feita mais deforma e conforma os alunos do que forma propriamente. Bom, e depois ele foi aprendiz do André Verrocchio. Dos 14 aos 20 anos embora ele tenha permanecido no ateliê do Verrocchio até aos 26 anos. Isso é uma outra coisa da biografia dele interessante e depois eu comento. Bom, aqui uma foto do Walter Isaacson que acabou de escrever, acabou de lançar aqui no Brasil inclusive no ano passado se não me engano, uma biografia uma biografia do Leonardo muito boa por sinal, e aqui ele diz o seguinte, que o Leonardo foi poupado de ser treinado. Então, ele foi poupado de ser submetido a uma formação da escola formal e, portanto, ele pôde, de uma certa forma, dar vazão a determinadas coisas, a determinados instintos, de uma forma mais livre, menos preso aos conhecimentos acumulados nos últimos séculos e que eram transmitidos por esses livros. Então, o Isaacson, ele fala, ele usa essa frase no livro dele. Aqui é uma foto dele em Veneza, onde o homem do italiano está, está numa sala da galeria da academia e ele conta na biografia o quanto foi fascinante para ele estar diante desse pedaço de papel que tem um significado muito interessante histórico, artístico e científico também. O Leonardo, ele escreveu muita coisa, e tem uma frase dele a respeito dessas questões relacionadas à educação ou à falta de educação formal. Ele diz exatamente isso. Os objetos das minhas investigações requerem experiência e não falar dessas outras questões. Isso é uma coisa muito interessante, que foi muito importante para ele ir embora, mais para o final da vida, ele começa a acumular uma biblioteca considerável e passa em alguns momentos a considerar o conhecimento que já estava nesses vídeos. Quando ele faz isso, pelo menos em um momento. ele é obrigado depois, num processo de observação anatômica, a reconsiderar uma coisa que ele tinha tomada por verdadeira e que não era. Só para citar um exemplo dessas questões. Aqui, junto com toda essa questão educacional, pensando um pouquinho na personalidade do Leonardo. O Vasari, Giorgio Vasari, foi o primeiro biógrafo do Leonardo, já no século XVI, ele conheceu pessoalmente pessoas que conheceram o Leonardo, portanto, quase, tinha fontes primárias, digamos assim, embora muito do texto do Giorgio Vasari seja contestado atualmente, ele atendia aparentemente a exagerar bastante em alguns aspectos. Mas o que ele diz do Leonardo, aqui é uma figura do Leonardo no livro do Giorgio Vasari, ele usa essas expressões, que o Leonardo tinha uma beleza excepcional, uma elegância infinita, era carismático, a sua presença trazia conforto a mais acorrentada das almas. Ele era amável, conquistava o afeto de todos, de tão agradável que era de se conversar. Então, tudo indica que era uma pessoa realmente de um trato muito especial, muito agradável para todo mundo. No entanto, existem registros do próprio Leonardo, registros diretos, escrevendo indiretos, coisas que a gente pode interpretar a partir de alguns desenhos que ele fez, de momentos na vida dele extremamente conturbados do ponto de vista da atividade psicológica dele. momentos de melancolia, de irritação, que chamava muita atenção a questão da procrastinação, esse adiamento constante de algumas tarefas que ele próprio se impunha. Parece que isso gerava, de alguma forma, um incômodo bastante grande nele. isso faz algumas pessoas se imaginarem hoje em dia que se o Leonardo vivesse hoje e fosse consultar um psiquiatra hoje em dia, que talvez ele recebesse, pudesse receber alguns diagnósticos psiquiátricos. Obviamente que nada disso significa diminuir o valor do Leonardo, isso não é obviamente a função nem dos psicanalistas, nem dos psiquiatras, nem de qualquer médico, quando diagnostica, nem tem que reduzir a magnanimidade do Leonardo da Viente a diagnósticos, obviamente que não. Mas, talvez ele pudesse hoje em dia até ser beneficiado em alguns aspectos se a tecnologia que nós temos hoje, ou péssima época. É possível que ele pudesse hoje ser diagnosticado com transtorno de humor, com toque, transtorno obsessivo concursivo, o Freud, particularmente, o considera um obsessivo na análise que ele faz do Leonardo da Vinte, mas muito mais provavelmente com um problema psiquiátrico chamado Déficit de Atenção, que é muito relacionado a essa procrastinação intensa, esse pensamento que não para, interesses múltiplos que ele tem. Bom, aqui só para ilustrar o David, o Veróquio, que parece que quando o Veróquio se confia com esse bronze, ele, o Leonardo já estava no ateliê do Veróquio. E tudo indica que o Leonardo foi o modelo desse bronze. Então, a gente pode imaginar que o Leonardo tivesse mais ou menos essas feições, essa musculatura, era uma pessoa atlética alta. Aqui, dois desenhos do Leonardo já no final da vida dele, quando ele voltava na França, mostrando o... se referindo a uma ideia mais ou menos constante que o acompanhou ao longo da vida toda, que é a ideia do dilúvio, que é a ideia de tormentas enormes que arrastam objetos. E essa... Ele tem muitos desenhos que colocam essas questões. E, inclusive, no final da vida. Então, meio que para... Digamos assim, que caso esses desenhos a gente pudesse considerar de alguma forma alguma projeção da vida mais íntima do Leonardo, talvez a gente pudesse pensar que eles estejam aí, estão representando essa turbulência emocional. Um pouco antes de morrer, ele se confessa e ele se diz arrependido de várias coisas que ele fez, de várias coisas que ele não terminou. Por exemplo, então, é uma pessoa que parece que progressivamente o nome da vida foi acumulando determinadas... determinados arrependimentos não é interpretação nem isso, está no bibliografias publicadas. Esse ano, agora, em 2019, foi publicado esse artigo sobre o Leonardo da Vinci, que levanta claramente e tenta fundamentar, eu acho que é um artigo muito interessante, tenta fundamentar essa hipótese de que o Leonardo tinha ou poderia ter um déficit de atenção e hiperatividade, talvez mais de déficit de atenção do que hiperatividade. Então, é uma coisa que vem sendo discutida. Aqui, um pequeno exemplo de como é que o Leonardo funcionava. Isso aqui é uma folha de desenho de aproximadamente 1490, quando ele já estava em Milão. E exemplifica assim, a variedade de interesses, a variedade de coisas que se passavam na cabeça do Leonardo simultaneamente. Aqui a gente tem um idoso de nariz grande queixo proeminente. É uma imagem recorrente. Ele fez várias imagens de pessoas com esse perfil. logo aqui abaixo tem um desenho de troncos e galhos de uma árvore sem folhas. Como ele fez muitos estudos anatômicos, se supõe que podem ser desenhos da artéria e dos seus ramos. aqui, logo atrás dessa figura, uma forma cônica e triângulos equiláteros. Aqui um desenho botânico que dizem que é de muito grande qualidade. Nuvens, montanhas, desenhos geométricos com áreas sombreadas. A última folha que o Leonardo escreveu em 1519, o último registro dele, tem imagens muito semelhantes a essa. Então, eram conteúdos, digamos assim, que persistentemente vinham, recorrentemente vinham à cabeça dele. Aqui ele estava tentando fazer um exercício de manter a mesma área em figuras com formatos diferentes. dois desenhos de artefatos mecânicos aqui embaixo. Aqui um esboço para um monumento equestre e aqui quase que invisível um cavalinho andando com cacho de cabelo, uma coluna d'água caindo, gerando turbilhão. Isso também é uma coisa muito recorrente. E aqui uma pequena receita para deixar o cabelo castanho. Claro, fervanoses e água sanitária. Depois mergulha um peito na mistura, passa no cabelo e deixa secar ao sol. Quando ele escreveu isso, ele estava com 38 anos e tudo indica que os primeiros cabelos brancos já apareciam e ele se incomodava um pouco com isso. Bom, só para dar um breve resumo da época em que o Orado viveu, ele nasce e vive durante o período considerado o papado renascentista que vai de 417 a 537. Gutenberg havia morrido, na verdade estava vivo ainda quando Leonardo nasceu. Não, não. É, estava vivo ainda. Inventou a imprensa aqui. Copérnico foi contemporânea dele. Cristóvão Colombo foi contemporânea, Cosme de Mérite e Lourenço de Mérite foram contemporâneos. Lourenço foi contemporânea. São os grandes mecenas de Florença, os grandes patrocinadores da arte que infelizmente não se beneficiou desses patrocínios. Desalhos que escreveu uma obra de anatomia, a primeira obra de anatomia, talvez seja o livro de medicina mais influente da história pelo momento em que surgiu e foi impresso, Desalhos publicou o livro dele cerca de 20 anos depois que o Leonardo morreu. Se o Leonardo tivesse tido a preocupação de publicar tudo o que ele desenhou, tudo o que ele escreveu a respeito de anatomia, ele teria sido, ele teria ocupado esse papel que o Desalhos hoje ocupa na história da medicina. Do ponto de vista artístico, foi discípulo do Veróquio, foi contemporâneo do Michelangelo, do Botticelli, Bramante, foi muito amigo do Bramante, dentro das coisas da Basílica de São Pedro e Roma. Veio depois de dois polímatas, grandes polímatas, finascentistas do Dona Elésio e Albert, que de certa forma Leonardo era meio discípulo dessas duas figuras, particularmente do Albert, e do Rafael. Então, durante, pelo menos assim, uns 15 anos, o mundo conviveu com três grandes artistas altamente inovadores contemporâneos, e contemporâneos, o Rafael, o Michelangelo e o Leonardo, todos vivos, cada um trabalhando, e o Rafael, o mais, digamos assim, o mais, a palavra que me dá a cabeça mais normal do ponto de vista psicológico, assim, o mais, o Rafael dizem que é uma pessoa muito branda, muito solícita, muito diferentemente do Michelangelo e do Leonardo, mais para o fim da vida, mas o mundo conviveu com essas três figuras, isso é uma coisa, assim, realmente, que poucas vezes na história da humanidade vai se repetir, essa conjunção de pessoas tão importantes para citar esses três, sem citar os outros aqui, tão importantes como o ponto de vista da história da arte. Bom, onde o Leonardo viveu? O Leonardo viveu em cinco cidades diferentes, em 20, durante 12 anos, aí ele muda para Florença, ele fica 18 anos em Florença, depois vai para Milão, onde ele fica 17 anos, depois volta para Florença, fica mais 6, volta para Milão, fica mais 7, depois Roma, 3 anos, em Amboise, na França, mais 3 anos. Estão nessas localizações aqui. E por que ele se mudava? Ele estava em busca de alguém que o patrocinasse, em busca de um patrônio, de um mecenas, e teve alguns. Em Florença, o Lourenço, muito pouco, ele era considerado da segunda classe de patrocinados, do Michelangelo, do Otricieri, da primeira classe. depois o Ludovico Esforza, em Milão, depois o César e Borgia, quando ele voltou para Florença, filho do Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, depois o Chaves de Amboise, que era governador da França, em Milão, depois que Milão foi conquistada e o Ludovico Esforza foi tirado de cena, da cena política de Milão. Depois o Papa Lealdés, também, Mércio, em Roma, e em Amboise, finalmente, o Francisco I. Digamos que ele teve uma relação altamente conflituosa com todos eles, exceto com o Francisco I. Todos os demais vencedos se queixavam de que ele não entregava as coisas que eram comendadas. O Francisco I, que ao viver com ele nos últimos três anos, ele é muito mais jovem, ele assumiu o trono, acho que por 21 anos, o Francisco I, ele era um grande adivinador do Leonardo, ele queria ouvir tudo que Leonardo havia acumulado de sabedoria ao longo da vida. E legou Leonardo para Amboise, teve uma relação muito próxima, conversavam praticamente diariamente quando os dois estavam ali, e foi assim, proporcionou muito conforto físico ao Leonardo, nesse final da vida. Então foi uma pessoa particularmente importante para ele. Legado do Leonardo, basicamente, pinturas, desenhos artísticos, os cadernos, que depois viraram códices, viraram pequenas reuniões de papéis escritos por eles que estão espalhados ao longo do mundo. Restam hoje 7.200 páginas, com desenhos técnicos, escritos, ideias, espaços. Dentro dessas 7.200 páginas, há quem considere que existam verdadeiros tratados ali, mas não publicados. Sobretudo, tratados sobre a pintura, tratados anatônicos, tratados sobre as águas, que são do Código Leicester, que pertencente hoje em dia ao Bill Gates, o Códex Atlântico está em Milão, é o mais volumoso, outro na Biblioteca Britânica e outros. Então, além das pinturas e dos desenhos, esse que restou do Leonardo, restou muito, 7.200 páginas, depois de 500 anos, é muito mais do que vai restar do que nós produzimos hoje no formato digital. Então, o papel parece que continua sendo um dos principais veículos, um dos principais mídias, para manter essa informação. Essas 7.200 páginas parecem que são só 25% do que ele produziu. Portanto, se essa conta aqui estiver certa, se os biógrafos dele estiverem certos, ele teria produzido cerca de 29.000 páginas em 30 anos, porque ele começou a fazer esses cadernos em 1980. quando ele tinha tanto 28 anos. Não é isso? 52 até 80. Então, dá uma média de duas páginas por dia, todos os dias, durante 39 anos. Uma coisa absolutamente excepcional. E a única coisa que parece faltar nesses escritos são revelações pessoais e intimidades. Ele não entrava em nenhum detalhe a respeito da vida, ou pouquíssimos detalhes a respeito da vida privativa dele. Nesse primeiro período em Florença, Florença tinha mais ou menos esse aspecto, em 1400, e esse desenho de 1480. Ele entra para o hotelê do Veróquio, as primeiras produções dele são, esse quadro aqui é do Veróquio, esse cachorrinho, e esse peixe que o Tobias carrega. Tobias e o anjo. Aqui, o Batismo de Cristo, ele pinta um quadro também do Veróquio, em associação com ele. Ele pinta esse anjo, o corpo de Cristo, essa paisagem, que é uma coisa recorrente nas pinturas do Leonardo, essas paisagens geológicas e águas que fluem, com o rio que começa aqui e termina com os pés do Cristo, o rio Jordão, o Batismo. Um pequeno detalhe aí do esse quadro. Esse anjo é do Veróquio, esse do Leonardo, e os críticos de arte ganham uma diferença bastante grande aqui já com algumas das culturas características típicas da cultura geolândia. Aqui, também, em 1472, há cinco, e falam que teve esse quadro que é a primeira produção isolada dele aos 23 anos, Anunciação, um quadro que tem vários problemas de perspectiva, os críticos consideram que eu acho maravilhoso, que eles consideram que é uma obra típica da juventude dele, por conta desse problema de perspectiva. Mas ele já dá uma movimentação toda especial ao anjo, à figura da Madonna, que é a obra de Maria, anunciando que ela estava grata, aqui, a Madonna de Benoit e a Ginebra de Bente. Esses dois quadros que hoje estão em continentes diferentes, também, já da primeira produção do Leotardo, e aqui, o Renzo, e aqui, dois quadros incompletos, e que, apesar de incompletos, fazem parte da história da arte, merecem um capítulo especial em todos os meus livros de história da arte. Dizem, a quem diria que esse é um dos fatos mais velhos que jamais se foram terminados. Assim, é uma adoração dos matos, só que, em vez daquelas imagens típicas dos quadros renascentistas, Leonardo coloca uma série de personagens. Nesse bolso inicial, parece que havia 60 personagens, aí passa para 30, aqui eu contei, acho que tem 20 personagens, e cada uma dessas pessoas com uma expressão facial diferente. Isso que ele gostava de explorar essa maneira como as pessoas, a maneira como as faces das pessoas, os movimentos dela, revelam aquilo que está dentro delas. E coloca a adoração dos matos como um momento epifânico da unidade. Cada um reage de uma forma e é um momento crucial, um momento de envolvimento com a tradição pagana nesses tempos. e aqui São Jerônimo no deserto, que também o Padre não acabou de progitar no Vaticano e que mostra também essa força, dizem isso, eu concordo, se a gente observa, mais recomendamente, a força interior de São Jerônimo, apesar de esquálido, malduto, no deserto durante muito tempo, e essa especificidade importante que o Leonardo imprime essas obras. A adoração dos Marcos não fica assim, por isso. Aqui é um esboço inicial da adoração dos Marcos, só que o estudo de perspectiva que o Leonardo fez para aquele quadro. A minúcia de perspectiva geométrica que ele entra. Até então, ele trabalhava mais com essa ideia de perspectiva geométrica, depois ele introduzou os elementos relacionados de perspectiva no suor. Madonna do Cravo tem um nick, depois, em 1482, ele chega a Milão. Chega a Milão, sendo enviado pelo Lorenzo de Mepsi, levando uma liga, um instrumento musical, que ele também tocava muito bem, e só. A impressão dada é que o Lorenzo, os biócritos dizem, estava meio que se livrando do Leonardo, que ele não terminava as coisas como eu acabei de mostrar. e recebia o dinheiro das empolgadas parcialmente e não apresentava o produto final. E lá, o Leonardo já tinha dentro de si a ideia de que ele era uma pessoa que se interessava por muitas coisas. E ele escreve uma carta para o Dr. Rico Esportes falando de tudo que ele sabe fazer. nem tudo que está aqui ele coloca na carta. Isso é o que ele veio lá depois, algumas coisas botânica, fisiologia, mas ele fala de engenharia militar, sobretudo, de arquitetura, de urbanismo, ele tenta fazer uma cidade viral, Milão, em cenografia, que foi um grande cenógrafo de espetáculo. Ainda chega com essa carta a Dr. Rico de Milão falando de tudo que ele sabia fazer e no final, na 18ª linha dessa carta, ele escreve o seguinte, eu também sei que o Paulo. parece que ele próprio se colocava na posição assim, provavelmente neste momento, ele não quis se colocar na posição de um artista, principalmente, mas com todos esses outros atributos antes de ser um artista. Na verdade, ele não falou essa frase, isso aqui é uma frase de efeito, a frase exatamente, na 18ª linha, é da pintura que eu posso fazer tudo. Bom, Leonardo é ciência. O Leonardo era uma pessoa ficcionada pelas ideias quais são as causas das coisas, como elas são, por que elas ocorrem em modo que não ocorrem. Ele observa vários aspectos da realidade dele. Parece que o olhar dele estava sempre voltado para as coisas e indagando. Por que as coisas são desse jeito? Ele olha para alguns pássaros cujas asas na hora do voo primeiro levanta a parte da frente e depois a de trás e outros pássaros exatamente o contrário. Ele levanta as asas da parte de trás das asas antes. E ele se pergunta por que isso? Ele tem uma alocação dele no livro dos cadernos em que ele diz assim que ele mesmo para ele não se esquecer. Descreva a língua do pica-papo. Ele precisava, para ele próprio, para a curiosidade dele, descrever a língua desse pássaro. Ele enxerga objetos de estudo, objetos de estudo científico. Ele formula problemas científicos. Ele elabora hipóteses e testa algumas dessas hipóteses espiritualmente. Parece que ele não para de fazer coisas. Ele tem uma mente aberta à limitação. Ele pensa uma coisa e formula uma hipótese e diz, ah, é assim que funciona. Mas aí, depois ele está aberto a pensar, não, não era assim que funcionava, era de outro modo. Ou seja, isso é uma costura típica, não deveria ser, dos cientistas, atualmente. e ele já tinha isso. Ele descobre, revela, problematiza, teoriza praticamente tudo a que se dedicou. E parece que em tudo que ele se dedicou existe a convicção dos especialistas atuais de que ele foi, de certa forma, um pioneiro de que ele descobriu coisas importantes. Ele revelou coisas importantes. Então, ele não é um observador simplesmente um ator das coisas. Ele realmente se envolvia muito com os objetos de estudo dele. Como eu disse, há alguns tratados incluídos nos códices dele, mas ele não se preocupou em transmitir e imitar aquilo que ele estudava. Então, de certa forma, Leonardo antecipa o Francisco Bacon que logo depois publica um livro importante que dá início à ciência tal como a gente conhece hoje. e antecipa também o Perleu-Grelê que nasce uns 40 anos depois que Leonardo mora. Leonardo se preocupa com com ele quer intervir as coisas, quer melhorar a eficiência das coisas, quer produzir coisas. coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui é um autômetro para medir distâncias. Dizem que fizeram esse aparelho recentemente e funciona muito bem para medir distâncias. Uma coisa que eu acho que até então ninguém havia pensado e do ponto de vista militar é uma coisa importante esse registro. Do ponto de vista cartográfico também. aqui uma grua um desenho explodido de uma grua nova também na questão dos desenhos técnicos. Aqui uma máquina que ajuda a escavar quando ele estava tentando desviar o curso do Rio Arno para impedir do Rio Arno de chegar a Pisa com finalidades militares. Inclusive dialogando na época com o próprio Maquiavel. infelizmente para Pisa não deu certo isso. E o Rio continua se encontrando lá. E aqui um aparelho para regular a força de uma mola que os relojuleiros na relojularia existe sempre uma ação importante como é que uma mola deve homogeneamente transmitir sua força. E ele pensava nesses coisas já. na engenharia militar aqui é uma besta gigante coisas que ele oferecia ao todo o esporte. Aqui uma máquina para derrubar escadas cidades cercadas por muros altos na alternativa de proteger. Aqui uma imagem impressionante talvez um tempo bonita e terrível porque isso é a engenharia militar uma máquina sem espaço. Um cavalo um cavaleiro faz essas lâminas girarem na frente e atrás matando pessoas uma máquina de guerra. aqui a ideia de fazer um moto contínuo aqui uma máquina de fazer agulhas eles esperavam ficar rico com essa máquina a gente escreveu o lado da figura assim quanto que essa máquina poderia produzir de agulhas e quanto que ele ganha de dinheiro com isso. três máquinas voadoras do Leonardo em conta ele fez doze desenhos de máquinas voadoras todas elas baseadas na ideia de que a força humana pudesse fazer esse humano voar. Claro que ele criou essas cantinhas de seu centro e aliás até hoje ninguém conseguiu fazer isso fazer uma máquina de voar cuja força se origina unicamente dos músculos de quem está dentro ok? Então foi uma tentativa em vão mas até hoje ninguém consegue fazer isso. Aqui tem uma pessoa dentro dessa máquina que pensou em usar os braços as pernas o falcanhar a cabeça para mover bom como ele também sabia pintar no Milano ele começou a pintar isso é um quadro importante dele a Birgem dos Rocheiros uma das versões mas falando das questões da ciência como é que ele se aproxima da ciência da vida ele procura identificar padrões da natureza na botânica acompanhando com o corpo dos animais e eu observo poucas pessoas observam uma caverna ele entra dentro da caverna depois de relutar muito se deveria entrar ou não ele entra numa caverna descobre um esqueleto de uma baleia dentro dessa caverna em Florença e levantou a hipótese de que um dia aquela região foi mar vocês imaginam alguém pensar tudo isso 500 anos atrás ele está ele está interessado no comportamento do corpo no comportamento humano ele observa vorazmente plantas animais vivos ou não ele faz também necropsis angiaginais observa fósseis aqui aqui esse é um artigo de 2014 que está tentando provar uma coisa que o Leonardo falou que tinha fizemos antes sobre o fluxo da seiva dentro das plantas que um o total de fluxo um troco é igual seria igual a somatória dos galhos e dois botânicos lá de japonês da Universidade de Tóquio comprovando parcialmente a hipótese que o Leonardo não tocou em absoluto aqui um outro artigo agora de 2019 é sobre a hipótese que o Leonardo fez sobre a anazonia da pata de um nosso e da anatomia de cabalos quando que era preciso ou não isso desculpa ou seja ele é assunto até hoje de ciência no que diz experiência saúde ele faz observações anatômicas muito precisas antecipa como falei o André as mesais faz anatomia comparada fisiologia do coração particularmente da nova aórtica ele faz um estudo organizado no funcionamento da válvula óptica registra isso as pessoas valorizam os cardiologistas valorizam isso até hoje como uma coisa pioneira se tem conta como a alma se manifesta descobre faz a relação de uma autóxia de um senhor de 100 anos a relação entre o envelhecimento das artérias e a idade aqui desenho da coluna vertebral o desenho aqui eu chamo de desenho explodido separa as vértebras mostrando como uma se encaixa na outra faz um corte sagital do crânio um corte transnexal mostrando os detalhamentos do canal de um aqui um corte sagital entra num livro de detalhamento muito impressionante quando disse da anatomia que isso torna a anatomia sabe e reconhece vários desses músculos a precisão por isso que poderia ter sido tratado da anatomia e além disso uma frase muito interessante do Leonardo que tem a ver com aquilo que nós chamamos hoje de as humanidades médicas as ciências humanas dentro da medicina ele diz assim os medicamentos quando bem usados devolvem a saúde ao doente eles serão bem usados quando o médico juntamente com sua compreensão da natureza da natureza dos medicamentos entender também o que é o homem o que é a vida e o que são a constituição e a saúde então ele ele diz que um médico vai ser um médico se ele entender o que é a vida o que é a constituição qual é o conceito que são hoje isso é uma coisa que a gente quer passar para os nossos estudantes até hoje e é uma dificuldade muito grande de naturalmente as pessoas se interessarem por tudo isso os alunos de medicina esse texto está escrito nessa folha no qual eles aqui um desenho muito comovente esse senhor de 100 anos que ele acabou realizando um tóxico mas antes ele conversou com esse senhor no hospital de Florença que já estava com o Floresta de novo ele conversa sobre a vida ele conversa com esse senhor sobre a vida dele como ele conseguiu viver 100 anos como foi isso esse senhor falece da doença que ele tinha e em seguida o Leonardo faz a autópsia no desenho que ele fez a autópsia aqui em cima ele faz primeiramente o desenho do lamento seguinte à morte dessa pessoa quer dizer ele não está só interessado nos músculos nas artérias no coração ele está interessado na vida desse sujeito só voltando aqui aqui um artigo aqui também de 2019 o Leonardo campeoneiro da neurologia ele faz estudos sobre os ventos sobre a abertura espinhal é realmente muito impressionante Leonardo da mente origem do sêmen a partir das hipóteses que ele fez do aparelho de reprodutor masculino em duas etapas da vida dele que na segunda ele corrige os exemplos e fica com uma precisão bastante grande de toda a anatomia Leonardo e seus estudos sobre o coração também desse ano muita gente comemorando comemorando no sentido de lembrar junto a morte dele aí nessa fase em Florença ele pinta a dama com Arminho a Cecília a primeira a primeira a continuidade em Esportes em torno de 16 anos os críticos apontam uma das pinturas principais do Leonardo o modo como essa pessoa se comporta o que ela está mais ouvindo do que ela está mais ouvindo do que falando o que passa na mente dessa pessoa isso é uma constante do Leonardo esse enigma sobre o que ele quer retratar com respeito da vida interna psicológica das pessoas que ele trata que consegue fazer que até o Arminho tenha um ar curioso é uma coisa muito enorme La Belle Ferronière que recebeu esse nome depois ela se situa em uma morte que substituiu o anterior do chamada Lucretia Crivelli que eu acho muito impressionante esse rosto dela tanta coisa que a gente pode pensar em respeito dessa figura aqui duas através dos rocheiros de novo dizem os botânicos que a precisão dessas plantas que aqui não dá para ver os detalhes é enorme os geólogos dizem que a precisão dessas formações geológicas é enorme do ponto de vista da história da arte ele coloca essas figuras em forma de cruz um anjo apontando para São João Batista pequeno uma situação que não existe na Bíblia parece que é baseada em evangélicos apócritos aponta para São João Batista São João Batista referencia o menino Jesus que em retribuição o abençoa e Maria protege São João Batista e tem uma atitude que não é como a esquerda sobre o menino ele entrou em suma por que eu estou falando tudo isso porque eu não me introduzo na pintura da época a questão da narrativa a gente olha no quadro e pensa o que está se passando ali o que está por trás desses movimentos dessas mágicas por que um anjo apontando a São João Batista são coisas que depois a gente pode se detendo a gente pode discutir e aqui a mesma praticamente o mesmo motivo num quadro feito se não me engano feito 20 anos depois mais ou menos com algumas pequenas mudanças com as alunas do Leonardo e em Milão e em Milão nessa época parece que você essa questão da narrativa chega no auge de um ano assim ele coloca os apóstolos em grupos de três cada um expressando uma reação diferente exatamente no momento em que Jesus diz que um de vocês me trairá e aí todas as pessoas reagindo de maneiras diferentes a isso e outra na Bíblia nos evangelhos um momento a instituição da Eucaristia acontece exatamente depois do anúncio de que haveria um traidor e aqui as duas coisas são apresentadas o pão o vinho o pão de vinho e então o estentador olha para o quadro e pensa numa passagem bíblica inteira dois detalhes cada um reagindo de uma forma a história desse quadro é perível infelizmente ele está praticamente em ruínas hoje em dia por conta das inovações que o Leonardo que não sei se vocês sabem conhecem essa história mas ele provavelmente por conta desse possível déficit da tensão que ele tinha ele não se adaptou à técnica da pintura fresca ele precisava colocar tinta ainda antes do gesso secar então ele elabora uma técnica com gêna de ovo e alguns pigmentos sobre o gesso uma pêmpera e simplesmente depois de 20 anos o quadro começa a craquelar e a perder tinta e foi submetida a 5, 6 restaurações algumas catastróficas teria sido fantástica esse na época eu vou analisar um pouquinho na época intenso que o homem de cruziano está para o Leonardo da Vinte assim como a criação de Adão está para o Michelangelo essa questão de colocar o homem relacionar o homem ao maior que o homem é o ideal o ideal a figura ideal de Deus da plantonismo e a cabeça de Florentia ele volta para Florença Florença hoje tem esse odecaiado na praça de o senhor e uma árvore dentro desse odecaiado para homenagear tanto a capacidade do Leonardo de fazer esses desenhos desse tipo como as investigações botânicas dele brevemente esse é um quadro que é meio incompleto da Isabelandeste que só para mostrar o quanto o Leonardo não se interessava por dinheiro Isabelandeste era uma das mulheres mais ricas das famílias mais ricas da Itália ele não é solitária naquela época ficou quatro anos insistindo para o Leonardo terminar esse quadro pagaria o quanto ele quisesse e ele não terminou esse quadro por quê? mas fez outros desenhos fez a passão adorando o fuso uma passão maravilhosa o menino de Jesus segurando o fuso o fuso de terra como se fosse a cruz mantendo a atenção fixa segurando com força e Maria tentando tentando compreender aquilo no meio dele entre impedir e consentir que ele brinque com uma coisa tão perigosa mas que ela sabe que é o futuro dele a Virgem e o Menino com Santana esse quadro maravilhoso também Jesus cibrando um cordeiro também símbolo do sacrifício do cordeiro de Deus ele vai se sacrificar pela humanidade e sagar esse cordeiro Maria tenta também de uma forma toda impedir e Santana olha compreensivelmente sorrindo com esse aspecto lúdico que tem Freud se dedicou a estudar esse quadro e levanta uma hipótese interessante sobre o sorriso da avó e o sorriso da mãe meio que representaram as duas mães que o Leonardo teve a Caterina e a Olieira lembra o né dessa questão e Freud faz outras considerações a respeito de um possível pássaro aqui desse manto azul cuja calva ele na boca da criança correspondeu a primeira lembrança que o Leonardo tem na vida não sei se vocês conhecem essa história mas ele anota que a primeira lembrança que ele tem na vida dele é dele dentro de um berço um pássaro pousando no berço e a calva do pássaro na boca dele fazendo movimentos vocês podem imaginar o que Freud pôde produzir aqui um desboço para aquela figura que depois mudou bastante da Santana Salvador um dia esse quadro foi atribuído recentemente é o quadro mais caro já vendido na história da arte 400 milhões de dólares foi vendido agora nos últimos cinco anos para um príncipe saudita do Iem e que deveria estar no núcleo do Adão é do Iem ou da saudita o novo núcleo deveria estar mas ainda não estar porque a atribuição é um pouco contestada essa mão particularmente dizem que não é do Leandrach não é tão expressiva quanto deveria ser são coisas para os críticos decidirem de qualquer forma 500 anos depois ele é responsável pela pena do quadro mas caro Leda e o Cis em esse quadro não ele pintou mas não existe mais isso aqui é uma reprodução do Leandrach sim mas há um registro histórico de que ele pintou uma Leda e o Cis um desenho cartográfico da cidade de Imola quando ele trabalhava com o Chesley Borger isso é uma coisa absolutamente inovadora como se houvesse um drone sobre Imola e fotografando ele fez todas as menções da cidade e produziu esse desenho com finalidades de proteção militar Leonardo e Michelangelo esse é um tema muito interessante o Leonardo era bem mais velho que o 24 anos mais velho que o Michelangelo se não me lembra e o encontro de duas personalidades muito difíceis que ao mesmo tempo tem esse antigo Davi particularmente o Leonardo foi responsável e passou todo o grupo que decidiu onde as culturas de Davi e Michelangelo iriam estar em Florença que local da cidade e o voto do Leonardo foi vencido ficou na frente do Palácio da Nascaria do Palácio do Vecchio e curiosamente o Leonardo argumentou que deveria cobrir os genitários do Davi ele não era exatamente o Norris disse que ele fosse uma pessoa prodírica mas ele falou que isso poderia tirar a atenção das pessoas durante os rituais do poder em Florença tem uma história muito interessante da Batalha de Nascaria no Palácio da Nascaria o Michelangelo pintaria uma parede e o Leonardo outra parede nenhum dos dois terminou essa pintura e depois o Vasari pintou em cima do que ele estoura e aqui são desenhos de secundários de pessoas que ouviram falar desse do Rubens no caso e aqui o John Poupil do Michelangelo esses dois quadros do Michelangelo aqui mostrava elas mostrando três seguros foram pintados praticamente na mesma época e mostra a diferença de estilos dois e aqui o Michelangelo que não era muito aberto à pintura dizendo mais ou menos o que é o tempo que a pintura é isso e não que o Leonardo tem dificuldade mais próximo das ideias do Bonicelli por exemplo acentuando as linhas as linhas em vez de o espumato o espumato aqui uma narrativa aqui uma coisa quase noção não tem sentido da Sagrada Família ter esse grupo de pessoas nuas atrás não há nenhum de isso uma coisa noção do ponto de vista histórico religioso ao passo que o Leonardo entra em profundidade numa narrativa desses três seguros a adoção do Mel que sim quando ele tinha 16 anos era do nobre tinha um pai ideológico vivia das pães e mesmo assim foi adotado talvez na esperança de que ele desenvolvesse os votos artísticos que de fato ele tinha mas não eram tão funcionais aí ele pinta em Milão no retorno de Milão começa a pintar os dois quadros do Milão e Roma primeiro Roma Milão depois Roma depois da França de São João Batista essa imagem dentro do montado do céu é também muito recorrente e aqui no caso para o lado ninguém tem o que significa isso até onde o saiba os dois estão no luvo o Leonardo aqui representado num afresco do Rafael lá na Vaticana nas estradas de Rafael como Platão o nome do Renascimento é antigo a gente poderia depois entrar em detalhes aqui mas a gente não tinha por coisas muito teóricas mas se alguém quiser a gente pode voltar a esse assunto uma coisa que o Leonardo faz muito é essa questão do macrocosmo e o microcosmo ele quer fazer essa relação entre o funcionamento geológico o funcionamento dos rios o funcionamento dos ventos e como isso dialoga com o funcionamento do corpo humano o macro e o micro o macrocosmo e o microcosmo uma coisa do recaritulo também neoplatônico que gera aqui a geneva esses quadros tem uma diferença de aproximadamente 30, 40 anos para mostrar a evolução da técnica do escumato do que há do escuro da perspectiva que ele prega as coisas são borradas e aqui não são coisas precisas e uma das coisas que o Leonardo diz é que a perspectiva tem algum detalhamento que se introduz dos quais quanto menos detalhamento mais longe estão as figuras detalhes aqui aqui a última folha que o Leonardo escreveu lembra aqui dos desenhos com as áreas e as piadas repete aqui talvez alguns dias antes de não ver e a última coisa que ele escreve ele estava falando sobre essas áreas e no final ele disse assim etc, etc, etc porque a pessoa está esperando ele tinha que parar de escrever porque a pessoa está esperando e é o que a gente disse porque ele não tem isso hoje vocês sabem nessa forma que ele o quanto isso pode dizer que ele se vira um ícone um versal bom e depois tem outras coisas mas eu acho que eu gostaria de encerrar porque aqui o bibliografia que eu te disse ali porque eu vou ouvir e basicamente eu espero que eu digo mostrar para vocês basicamente um contraste um paradoxo um contraste entre duas coisas do Leonardo primeiramente assim indubitamente uma pessoa única na história da humanidade ele foi precursor de várias ciências várias ciências e quem diz isso não é só pessoas quaisquer são pessoas hoje especialistas na ciência que isso é de povo por outro lado essa dificuldade enorme de terminar as coisas que ele tinha digamos que ele tivesse tido condições por exemplo lá nos 35 anos 30 anos o Rafael já tinha tentado uns 84 e o Leonardo uns 3 4 5 mais então se ele tivesse tido condições que podem estar passando na vida não sei talvez na vida mental psicológica de procrastinamentos o que ele não teria feito além do mundo que ele fez talvez poucas pessoas tenham feito tantas coisas que estão ideal então de certa forma algo que se pode introduzir na biografia do Leonardo é o seguinte oito que a gente não poderia considerar o Leonardo que viveu 67 anos como o pessoal altamente resiliente que deve ter enfrentado desde a primeira infância registros do comportamento escolar dele que também não teve nada as lições e se desconcentrando desde a primeira infância até os últimos dias ele teve que lidar constantemente com essa questão provável do déficit de atenção que ele tinha e é uma coisa que atrapalha a vida de algumas pessoas não sei se vocês têm contato com crianças adolescentes ou adultos com crianças existentes mas de fato pode trabalhar substancialmente a vida de algumas pessoas e no caso do Leonardo parece que ele conviveu com essa vida do povo então de certa forma ele foi uma pessoa realmente resiliente uma pessoa que conseguiu suportar a própria real beleza suportá-la em todas as coisas maravilhosas então acho que fica essa ideia de a gente pensar também a lei da realidade e se eu eu tenho um pouco muito positivo que a gente tinha que é essa questão da análise muito obrigado pela atenção que não terem cedido demais dentro do doutor também e se eu dignitar de observação para o outro obrigado Obrigada.